E aí meus amigos, tudo já é com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Estou eu aqui no meu estoque, gente, pra poder mostrar pra vocês mais uma caixa que chegou São parcerias novas que estou fazendo Essa caixa aqui é totalmente surpresa, eu não sei o que tem aqui dentro E a gente vai descobrir junto, tá? Quero agradecer a todos que vem colaborando aí com o seu like, se inscrevendo no canal Que o canal só tem, só a crescer E trazer sempre itens bons aí pra poder bonitar a coleção de vocês, tá? Pra quem não me conhece, sou colecionador e revendedor de games Então essas parcerias que eu tenho aqui é pra revenda de games, tá? Então aqui, gente, tem bastante coisa legal, vou mostrar pra vocês Tudo em detalhes nessa caixa aqui agora Então deixe seu like e se não for inscrito, se inscreva no canal aí Bora ver o que chegou Pra vocês terem uma ideia, são duas caixas que vieram como uma só, né? Grudada aí, ó Tem bastante coisa legal E pra começar, gente, olha só que interessante, ó Esse Amiibo do Browser Show de bola e tá lacrado ainda, hein? Tá lacrado novinho Que top Chegou também aqui, ó, uns bonequinhos Do Pop, né? Eu acho que esses daqui são originais Depois eu vou ver melhor Eu acho que são, porque é até melhor a qualidade, ó Olha que show Do Goku Super Saiyajin E esse aqui é do Nappa, olha Que legal, cara Do Nappa tá legal pra caramba Eu nunca tinha visto, não Esses controles aqui são top, gente Esses controles aqui são da 8-bitdo, tá? Eles são controles sem fios Que serve pra você jogar aí nos seus videogames retro, né? Sem fio E também eles tem cabo USB Deve você jogar no PC também Mas Pensa numa experiência legal Você pegar esses controles aqui E jogar no Super Nintendo, né? No caso aqui o Super Nintendo Também tem no Mega Drive, tá? Mega Drive Master System Cara Esses controles dessa marca são sensacionais Quando vocês verem Não tenha dúvida A qualidade deles são muito boas, tá? É até melhor que o original Posso dizer sem sombra de dúvida Muito boa Tá? Então, ó Chegou esse controle aqui 8-bitdo Esse é pro Super Nintendo, tá? Esse aqui também é, ó Ele é Ele é transparentezinho Preto Show de bola também, tá? Chegou bastante desses controles Porque a galera tá pedindo muito, né? Ultimamente tá sendo um sucesso Esse negócio aqui Que quem tem Quem tem Recomenda Quer comprar mais um E ainda recomenda Pros amigos, né? Muito show Ó Tem esse modelo aqui também Que ele é um modelo de Analógico, né? Que ele tem analógico E é melhor, né? Ó Veio aqui perdido na caixa também Este Pôster aqui, ó Que devia vir Ou em algum cartucho Ou então em algum console Do Mega Drive, né? Mega Drive aí Beleza? Um posterzinho original Esse aqui também, ó Foi um sucesso Um tempinho atrás Que foram os Yo-Yo Do Street Fighter Lembra quando lançou? Tem alguns aninhos atrás aí Que lançaram Era uma edição Limitada, né? Bem limitada mesmo Deixa eu ver se a caixinha Tá aberta aqui Pra mostrar pra vocês Eram colecionáveis Ó Tá assim, ó Olha que show É da Capcom, né? Da Capcom E tem do Street Fighter E tem do Resident Evil Meu, muito legal Nossa, eu acho que eles Estão até lacrados, ó Ó Yo-Yo colecionável Se eu não me engano São dos 30 anos, ó Ó Bom, pelo menos aqui É os 30 anos de Street Fighter Ó Tem mais um aqui Do Street Fighter Outro do Street Fighter Agora começa Coisas diferentes, né? Ó Do Resident Evil Eles pegaram logo O Resident Evil 2 Né? Pra poder mostrar aí Não sei se a câmera Vai focar legal, tá gente? Mas é a capa Do Resident Evil 2 De Playstation 1 Ou de Nintendo 64, né? Que saiu nos dois Ó Mais um aqui Esse é do Mega Man, ó Do Mega Man E são lacrados, né? Se não fosse lacrado Eu ia jogar Yo-Yo aqui Agora pra gente Relembrar a infância Mais um do Resident Evil Que tá A Umbrella O símbolo da Umbrella Corporation Veio esse jogo aqui Do Super Nintendo Ele veio naquela caixa Adaptada de locadora Provavelmente foi de uma locadora Numeração aqui, ó Esse é o Judy Dread Ó Cartuchinho original Original E na caixa de locadora Deixa eu ver se dá um foco aqui Deu um foco aí Legal Como não tava focando direito Eu vou mudar o estilo de filmagem Que assim fica melhor Então vieram mais dois controles Assim, sem fio Tá? Vem aqui, ó Um lote de jogos De 360 sem capa Relo Tem Madden Tem jogos aí Diversos, né? Call of Duty Moto GP O ruim que estão Sem capinha, né? Esse aqui Eu acho que foi dois É Tem o Dirt também Beleza? Ó Mais jogos originais Do Super Nintendo Esse aqui é o Shop Filter 3 Original Mario All Stars Original Mario Kart Original Top, hein, gente? Ó Essa fitinha tá muito bonita, hein? Que show de bola Que show de fita, né? Agora aqui, ó Um cartuchinho Difícil de encontrar, hein? Os Swatcats Swatcats Tá? Pros mais exigentes Então vamos abrir aqui Pra ver, ó Ele tá com uns Adesivinhos aqui, né? Difícil encontrar Esse cartucho E ainda mais assim Com a caixinha original, né? Vamos ver se ele tem O manual também Deixa eu ver aqui Aqui não tem mais nada Essa daqui Eu acho que é a primeira vez Que eu pego esse cartucho É a primeira vez Que eu pego mesmo Ó Os Swatcats Depois eu vou ver certinho Porque eu tô achando Peraí Eu vou ver se esse cartuchinho Aqui ele é original Porque a textura aqui, ó Tá meio Estranho Bom Vou ver se ele é original agora Tá me parecendo Bom Vamos ver Vamos abrir agora Galera, pra abrir o cartucho Eu sempre uso aquelas chavinhas Gamebit, né? Quem tiver interesse aí Eu tenho disponível pra venda também São bem baratinhas, né? E é muito bom pra você Abrir cartucho Fazer limpeza E também checar se O chip é original, né? Olha aí, ó Que maravilha Pronto Vou tirar aqui Os parafusinhos E Estranho Ah A carcaça Ela é paralela, né? Porque a carcaça Original Ela não tem essas travas Ela não tem essas travas, tá? Então a carcaça Ela é paralela Beleza? Porém o chip Aqui dentro Aqui, ó É original Original chip, ó Deixa eu dar um foquinho Aqui pra vocês verem O chip Pronto Dá pra ver aí, né? Ó Nintendo aqui, ó A marca da Nintendo E tá aí, ó Fechou Então é um cartuchinho Vamos dizer que 50% Original Porque o chip Ele é original E porém a carcaça Aqui Ela é Uma carcaçinha Paralela A primeira caixa De cima Já foi, né? Agora vamos pra caixa De baixo Essa era a caixa De baixo, tá? Agora vamos ver aí O que que tem Nessa caixa Acho que aqui Já tem coisa Mais Dos videogames Mais atuais, né? Vamos lá Tem jogos De Xbox 360 Deixa eu tirar aqui Um por um Guitar Hero Assassin's Creed DJ Hero Guitar Hero 3 Assassin's Creed Black Flag Destiny Mais um Black Flag NHL 8 Nossa, tem muito De 360, hein? Olha Tem bastante coisa Rapaz Quantos Black Flags? Eita, nós Gente Mais um Eita, nós Vamos ver quantos Deve ter bem uns 15 já, né? Que a gente passou Bom, mas beleza Jogos de 360 Eles Ultimamente Estão ficando Bem caros, né? Mais um 300 Black Flag Até me enrolei aqui Call of Duty Ghosts Rock Band Battlefield 4 Esse aqui é legal Que ele Se eu não me engano Ele vem até com filme, né? Ele vem até com filme Deixa eu ver aqui, ó Da tropa de Elite Isso mesmo Filme da tropa de Elite Aqui, ó Essa versão Vem com o filme Continuando Batman Esse daqui é qual? Assassin's Creed Black Flag Mais um Black Flag Mais um Battlefield 4 Também aqui Mass Effect Guitar Hero 3 Esse daqui, gente Esse Guitar Hero Ele não precisa jogar Com a guitarra, tá? Ele pode jogar com o controle Essa é a vantagem Desse Guitar Hero 3 Um Assassin's Creed Brother Wood Batman, né? Sem a capinha Olha essa versão Do Madden Que legal, hein? Poxa Vamos abrir pra ver Galera Essa versão do Madden É assim, ó Ela abre como se fosse Um livrinho, ó Show de bola, né? Aqui tem os manuais Olha Que maneiro, hein? O ruim é saber dobrar de novo Eita Aê, garoto Consegui, ó E aqui é apenas A luvinha, né? E aí encaixa tudo Aqui dentro Aqui, ó O problema é saber Encaixar de novo, né? Pronto Com a ajuda da outra mão É fácil, né? Pronto Já encaixei de novo Tá aí Beleza? Ó, vamos lá Gran Turismo 6 Esse daqui já são de PS3, ó Assassin's Creed Ó, tem mais coisa aqui De 360 também, ó Battlefield Esse é o 2K9 E o Hitman, tá? Aqui, deixa eu ver Ó, mais coisa de De PS3 Essa capa eu acho linda Do Virtua Fighter V Muito bonita Ó, UFC 2010 Esse daqui é o Lego Star Wars Ó, o que mais temos aqui? Ó, FIFA 9 Aqui tem o Ronaldinho, cara Sou fã do Ronaldinho O melhor jogador do mundo Ó, mais alguns controles Esse controle aqui é original, ó Controle original do Super Nintendo Mais um controle original do Super Nintendo Estão em bons estados, hein? Bonitinhos O que é isso daqui? Ah, mais jogos de 360 Olha Ó, mais coisa aqui de 360, tá? E o último item é esse aqui, ó É um controle Esse aqui é de Playstation 2 Opa Controle de Play 2 Esses aqui devem ser cheios de função, né? Ó Ó, todo programado Todo turbo É isso aí mesmo É um controle turbo E é isso aí, gente Esses foram os itens dessa caixa Quero agradecer a cada um Que chegou aí até o final Se você chegou até o final Comenta aí embaixo Xbox Não, Xbox Não, o jogo Vamos comentar aí O jogo que foi mais repetido Assassin's Creed Black Flag Beleza? Pra eu saber que você chegou até o final Ó, lembrando que toda quinta-feira Tem as lives de venda, tá gente? Muita gente aí participa E acaba adquirindo aí os seus itens aí De uma maneira mais barata E ali na hora Na live A gente faz as brincadeiras E tudo mais É bem divertido Então convido vocês Toda quinta-feira Às oito e meia da noite Participar das lives de venda Que acontecem aqui no canal Tá joia? E siga também Nas outras redes sociais, gente Valeu Um forte abraço E precisando de crescer a coleção WhatsApp e Instagram Tá aí na descrição Valeu, gente Transcrição e Legendas Pedro Negri